Tabata Amaral visitou ao lado da vice dela, Lúcia França, a escola municipal senador Milton Campos, na Brasilândia, zona norte da capital. Hoje à noite, Tabata vai apresentar o plano de governo para a capital paulista. Segundo a campanha da candidata, o documento tem 35 temas de políticas públicas e foi construído de forma voluntária por mais de 750 pessoas.